Oiê! 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 Oiê, lindos e tinhas do meu canal! Como você? E eu? Ah, então solta a pieta. Então, gente, hoje eu vou brincar de Nerf com meus primos. Essa é de tirar o alvo. Eu não sei, eu acho que eu vou perder nessa. E quem ganhar vai ter um prêmio que ninguém sabe, só a produção. Então, conhece os competidores! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! o 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 gliw glória adeus glória jesus A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Pelo Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô chorando. 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 O que você acha dessa vitória? Obrigado. Então deixe seu like, se inscreva no canal. Aperte as suas informações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com todos. Então, queridos, fica o papai do céu. Até o próximo vídeo. Tchau! Quem falou tchau? Tchau! Tchau! Tchau!